Como foi beijar o Josh no clipe de momento que mandou um surtar? Fofo, primeiro de tudo. Fico muito feliz de saber que a gente te ajuda de alguma forma. E como foi beijar o Josh no clipe de momento? Esse beijo foi o surto, né? Foi, foi o surto. A gente já sabia que ia ser. Na época, quando a gente viu... Ai, gente, foi uma loucura quando a gente ficou sabendo. A gente se olhou, assim, e a gente sabia que possivelmente seria um beijo, assim, no musical que a gente faria. Mas ninguém tava falando pra gente. Porque o Simon quis fazer um suspense, assim. E aí chegou um dia que tava todo mundo junto. E ele falou, os casais do musical serão tal e tal. E vai ter um beijo. Aí todo mundo, ah! Aí chegou na nossa vez e ele falou, e o outro casal é Josh e Anne. E terá um beijo. A gente se olhou, assim, e falou, meu Deus do céu. A gente já pensou no surto. Porque vocês são muito amigos, né? Sim, sim. E aí ia ser, tipo, um... Nossa, ia ser o que foi. Na verdade, ia ser o que foi. E aí, no dia da gravação, a gente tava muito nervoso, eu acho. A gente tava nervoso, porque eu nunca tinha beijado na câmera, assim, né? Então, eu e ele, a gente tava primeiro preocupado de ser um beijo horrível, né? Mas a gente tava meio que conversando, a gente, assim... A gente chorava, a gente... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu lembro que a gente... Eu vou dar um selinho pra quebrar o gelo agora, assim, sabe? Porque a gente tava muito... E a nossa cena, a gente dançava antes de dar o beijo, né? Então, era uma dancinha, uma seduçãozinha, assim. Aí rolava o beijo. E depois que rolava o beijo, a gente voltava na coreografia. Então, se o beijo era ruim, estragava a coreografia de antes. Se a coreografia era ruim, tinha que beijar de novo. A gente se beijou 900 milhões de vezes naquele dia. Então, assim, no primeiro, no segundo, a gente tava, tipo... Aí depois de um tempo, a gente tava, tipo... Ah, tá bom, assim. Vai, vamos se beijar de novo. E o primeiro beijo que a gente deu... Eu acho que a gente tava tão... Que foi uma agressividade, assim, no beijo. Foi muito agressivo. E aí o... Meio duro, assim. Aí foi lindo. Foi muito duro. E aí o... O Caio, o nosso coreógrafo, ele olhou e falou... Foi lindo, mas... Eu acho que vocês estavam tão nervosos que ficou, tipo... Agressivo o beijo, sabe? E tinha que ser delicado pra ser. É, não. Tinha que ser uma coisa, assim, bonitinha, rujiquinha, assim, sabe? Aí a gente falou... Ai, desculpa, desculpa. E depois a gente foi adaptando. Tiveram cenas alternativas, assim. Tem uns beijos que rolaram no celeiro. Às vezes teve uma hora que a gente foi se beijar e a música cortou. Foi horrível. Essa hora a gente tava com muita vergonha. Tipo, a gente tava beijando até a música, né? Tá na hora que corta. Não, é. Tá a música, tipo, tá na cena. Aí corta a música e todo mundo tá olhando pra gente, assim. E a gente para o beijinho e a gente fala... Que horrível! Constrangedor. Na frente de todo mundo. Muito constrangedor. Mas, ah, depois foi um momento, assim... Quando acabou, a gente, tipo... Deu um high five. A gente falou... Sobrevizemos. Rolou o nosso beijo. Uhul!